Muito bem, é o Placar 2C ao vivo pra vocês nesta quarta-feira e é um programa especial, né? Porque temos convidado, e não é qualquer convidado não, rapaz do céu! É, obviamente, um cara de muito talento, muito destaque, que tá comigo hoje aqui na TV 2C. É com imenso prazer que eu recebo o paracanoísta multicampeão, atleta de seleção brasileira de paracanoagem, o cambiense Igor Toffalini, que tem uma história de vida e tanto, e uma linda trajetória no esporte, que ainda está sendo construída. O cara tá galgando cada vez mais. O Peão das Águas, como é carinhosamente conhecido pelo mundo afora, está aqui com a gente, para, além de contar a sua história de vida e no esporte, projetar também o seu futuro próximo, remando forte em busca dos Jogos Paralímpicos de Paris nesse ano de 2024. Igor, que imenso prazer tê-lo aqui e, antes de mais nada, meu caro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e parabéns por tudo que você faz pelo esporte londrinense, o esporte brasileiro, mundo afora, nas águas do mundo todo. Obrigado, cara. Valmir, eu que agradeço, primeiramente, a você e a todo o programa por essa participação. Acho que é de muita importância para a nossa modalidade, para mim, como atleta, e também trouxe uma lembrança da Tic Titos aqui para você. Opa! Espero que você goste, de coração. Ó, Tic Titos não tem como não gostar. Isso aí. É a grande realidade. Muito obrigado ao pessoal da Tic Titos, a você propriamente. Nosso amigo Júlio Sodré, que está aqui. Isso. Que é meu amigão, é meu parceiro. Fera demais. Esse é demais, né? Grande profissional também. Então é isso. Obrigado, obrigado mesmo para o nosso querido Igor Toffalini. E você falava da importância, né, da representatividade para o esporte, para a sua modalidade, mas antes de mais nada, a gente precisa ressaltar que você treina em Londrina, faz parte da equipe do IAT Clube de Londrina e eu gostaria que você falasse a respeito do respaldo, da estrutura que você tem aqui na cidade já há bastante tempo, né, Igor? Sim, Valmir. A gente tem um projeto em Londrina, no IAT Clube de Londrina, com o técnico e professor Gelson, que já é técnico de canoagem há 22 anos. Já estive com o Gelson, fiz algumas matérias na época da faculdade com o Gelson, porque a canoagem é referência em Londrina há muito tempo, né? Isso. Eu comecei com ele em 2013 e estou até hoje dentro do projeto. Eu fui o primeiro para-atleta a começar com a modalidade no IAT Clube com o Gelson, ele que abriu as portas para mim. E Londrina hoje tem o apoio da Prefeitura de Londrina, do FEIP, da Fundação de Esporte, né, e de outros patrocínios aí que a gente tem para a gente poder desenvolver um projeto e a gente conseguir alcançar grandes metas dentro da nossa modalidade. Já já a gente falou um pouco mais da estrutura do IAT Clube, mas a gente já está vendo aí, ó, no ano de 2018, o Igor foi até Portugal para a disputa do Campeonato Mundial e em águas lusitanas, esse cara se deu bem demais e faturou a prova que a gente já começa a ver. As imagens aí já estão na sua tela. Foi, talvez, a principal prova da sua vida, essa em Portugal, lá em 2018, Igor? Sim, Valmir. Eu acho que o primeiro Campeonato Mundial a gente nunca esquece. Exato. Eu já tive a oportunidade de conquistar outro título mundial em 2022 e agora, em 2023, conquistei a medalha de prata também, que conquistei agora na Alemanha. Então, eu acho que o primeiro Campeonato Mundial, para mim, foi um campeonato de muita importância na minha carreira, dos meus treinadores, né? Quero agradecer também ao Thiago Pupo, que é esse cara aí também. Como ele festejou, hein, cara? Isso, que é técnico da seleção, ele fez parte de toda essa preparação, junto com o Gelson, daqui de Londrina. Legal. E várias outras pessoas, nossos fisioterapeutas, o Dr. Gabriel e todos, né, na equipe multidisciplinar que fez com que a gente pudesse alcançar esse tão sonhado título mundial. Claro que em uma modalidade esportiva, né, mesmo aí individual, e aí depende de você, depende do preparo, depende do talento. Cara, mas dava impressão nas imagens que eu estava vendo em relação a essa prova, e em outras provas de destaque que você competiu, mundo afora, né? Mas deu a impressão nessa que você já sabia que ia ganhar, cara? Rolou isso ou não? Então, na verdade, a gente tem toda uma preparação antes da prova, né, como qualquer outra modalidade. Então, a gente tem tomada de tempo, né, a gente segue alguns parâmetros e a gente sabe o que fazer na hora da prova. Então... Tem estratégia pra tudo, né? Tudo pra tudo tem estratégia. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, mas também na hora da prova a gente tem que saber executar aquilo que a gente preparou. Que legal. Daqui a pouco a gente vai mostrar até a última prova que você disputou, que deu vaga pro Mundial. Isso, foi em Brasília agora. Isso. Foi no Lago Paranoá, em Brasília? Foi no Lago Paranoá. Até trouxe a medalha aqui. Pô, que bacana, você podia mostrar? Isso. Essa medalha é a medalha de prata que eu conquistei agora na Copa Brasil, no Lago Paranoá agora. Legal, que legal. No final de semana passado. Que também é importante porque valia só duas vagas pro Campeonato Mundial e, graças a Deus, eu conquistei essa vaga também. Então, agora, em maio de 9 a 11 de maio, a gente tem o Campeonato Mundial na Hungria, isso. Na Hungria, legal. Vamos estar lá representando o Brasil, representando Londrina, a nossa cidade aí, e buscando mais um título pra gente. Bacana demais. Eu tenho certeza que com o talento, com o preparo do Igor, ele vai se aproximar dessa conquista aí, sem dúvida alguma. Mas eu queria dizer o seguinte, naquela prova, que daqui a pouco a gente até vai ver, você estava liderando, de repente, o rival, competidor na raia do lado, não sei se logo ao lado, ele deu um sprint e conseguiu chegar em primeiro. Aquilo faz parte da estratégia, né? Então, na realidade, eu tive uma experiência nessa prova, agora, nessa última Copa, não tão boa. Eu testei um equipamento, um remo que eu vim do Campeonato Mundial, adquiri um remo lá com uma empresa, e a gente trabalhou em cima desse remo, e nessa prova, foi a primeira prova onde eu competi com esse remo. Então, a gente não teve um desempenho muito bom, mas, mesmo com, né, um desempenho não ter sido muito bom, eu conquistei a vaga pro Campeonato Mundial, então agora a gente vai rever tudo que a gente fez pra gente, né, melhorar e buscar aí uma outra posição. Sem dúvida. Você vê, né, pra nós que somos leigos, né, mas nos interessamos cada vez mais pelo esporte, querendo saber, querendo entender, querendo aprender, até o remo, ou talvez principalmente o remo, né, faça uma diferença tão grande como essa. Com certeza, a da paracanoagem, a gente tem alguns equipamentos, e a gente rema com adaptações. Dependendo da lesão do atleta, cada adaptação é individual. Então, tudo isso faz com que o atleta tenha um desempenho melhor, consegue melhorar o seu desempenho. Não que seja isso, né, o principal. É todo um treinamento, todo um trabalho, mais o equipamento, né, as adaptações têm que estar sempre em dia. Que legal. Então, isso é importantíssimo pro atleta ter um bom rendimento. Legal. E eu gostaria de ver, né, e que vocês também vissem, logo após a conquista do Mundial, esse cara deu uma entrevista emocionante, a gente separou pra gente ver. Espero que ele goste de relembrar esse momento. Com certeza. A gente vai ver como foram as palavras do Igor Toffalini lá em Portugal, após essa belíssima conquista, que foi um cartão de visitas e tanto pra esse cara aí, o primeiro Mundial, como ele falou. A gente nunca esquece, ou ele nunca esquece, até porque nunca faturei Mundial nenhum, né. Bora ver então como foi. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar num evento desse jeito, desse esporte. Eu acho que isso só cresce, o nosso esporte. Agradecer a todos que fizeram eu chegar até aqui, a minha família, os meus treinadores. E toda honra, toda glória a Deus. Amém. Obrigado. Obrigado. Ladies and gentlemen, what a wonderful world champion. Put your hands together for Igor Toffalini from Brazil. Talvez anos depois, né, você consiga descrever um momento como esse, né, porque naquela oportunidade, tenho certeza que a ficha não havia caído. Não. Mas talvez agora você possa, em palavras, nos explicar o que representou um momento assim, cara. Ah, representou todo um trabalho, né, Valmir? representou toda a dedicação, o comprometimento com o treinamento, com a alimentação, com a família, né, com os treinadores, de se dedicar 100%, 110% ali todos os dias, chuva, sol, e você, né, acreditar naquele objetivo e seguir até o final e conquistar. Aquilo é uma cereja do bolo, né? Sem dúvida. Deus te dá esse presente depois de tanto esforço, depois de tanta dedicação e Deus te dá esse presente e mostrar para as pessoas que todos nós podemos chegar lá, né? Independente das dificuldades, das nossas limitações, da nossa condição financeira, quando você acredita em algo, quando você se dedica, quando você busca aquilo com fé, com perseverança, você pode alcançar aquele objetivo. Legal demais, belas palavras, acho que o Igor conseguiu resumir, explicar muito bem, anos depois que representou o primeiro mundial. Eis que, quatro anos mais tarde, portanto, em 2022, o Igor Toffalini repetiu a dose, desta vez em águas canadenses, já com as imagens da prova disputada em Halifax. Você chegou tão bem preparado para essa prova em 2022, como foi em 2018? Sim, a gente fez uma preparação em São Paulo, no centro de treinamento lá em Ilha Cumprida, com o Tiago, que é o treinador da seleção brasileira de Ilha Cumprida. E a gente tem uma dedicação, tem um foco, tem um objetivo, como qualquer outra modalidade esportiva profissional, né? Não é um hobby, né? São pessoas que estão ali com a gente, são pessoas que ganham, trabalham ali com a gente e querem resultado. Então, a gente tem que se dedicar muito para conquistar esse objetivo e não foi diferente dessa vez. Você mudou a estratégia para essa prova, utilizou a mesma, como foi? Não, a gente vinha, vinha tanto eu como o Fernando Rufino. Aliás, o Rufino, seu amigo pessoal, seu colega de trabalho há bastante tempo, mas também o seu principal rival, né? Isso. Somos amigos, sabe? Somos atletas que treinamos juntos e dentro da água a gente tenta separar isso, né? Claro. De maneira profissional. E um estando bem, o outro serve de espelho. Quando a gente está brigando, lutando ali por um objetivo, quando você está, eu costumo dizer assim, quando você treina com alguém que é bom, a oportunidade, a facilidade de você também ficar bom, é mais fácil de quando você está treinando com um outro atleta que não seja tão bom. Sim. Então, a oportunidade que eu tenho de treinar com a equipe, com outros atletas que também são muito bons, como o Fernando Rufino, como o Geovone Vieira também, que é de Londrina, de Apucarana, que também faz parte da seleção. Então, é um privilégio muito grande. Faz com que a gente cresça como atleta e como pessoa também. Que legal. Esses dias eu estava vendo uma entrevista da Rainha Hortência, né? Falando a respeito disso, que ela tinha uma rivalidade muito grande com a Magic Paula. As duas eram referências no basquete feminino e a Hortência falou, eu só preciso agradecer a Paula por ser uma rival de um nível tão grande, tão alto. Porque eu sempre buscava, me espelhando nela, estar melhor fisicamente, tecnicamente, me preparando. Então, é mais ou menos isso o que disse o Igor em torno dos seus adversários, principalmente o Rufino, que é também um cara de muito talento, tão vitorioso quanto. Portanto, voltando a falar do Yacht Club de Londrina. A gente pensa logo no cartão de visitas da nossa cidade, o cartão postal, o principal deles, que é o Lago Igapó, que é lindo, que é maravilhoso, mas que poderia ser um pouquinho melhor para vocês. O que você poderia falar a respeito do Lago Igapó? Olha, o Lago, a gente tem um, como você disse agora, Valmir, a gente tem um cartão postal dentro, no centro de Londrina. Muitas vezes eu recebo visitas aqui na minha cidade, de pessoas de fora, de atletas. Você fala, poxa, que bacana, cara, que lago lindo dentro da cidade, no coração de Londrina. Eu acho que falta um pouco de olhar na questão de embarcações no lago, jet ski, lanchas, barco. Não há um respeito, não há um pouco uma fiscalização, como deveria acontecer em torno disso. Eu acho que a Marinha tem feito um bom trabalho, mas eu acredito que ainda falta isso, porque não só atrapalha o treinamento dos atletas, de maneira nenhuma, mas isso afeta o Lago. Sim. O assoreamento, tem toda uma questão que faz com que isso prejudique o nosso cartão postal. O lago é um lago que tem uma estrutura, tem casas do lado, tem toda uma barragem. Então, esse tipo de lago não foi feito para receber essas embarcações. Sim. E muitas vezes as pessoas não respeitam isso. Eu fico imaginando, né? Está lá o Igor treinando para o campeonato mundial, para os jogos paralíticos, que tomara que ele consiga o índice, a vaga para as Paralimpíadas de Paris. E aí vem um... Desculpa, o termo, um filhinho de papai com jet ski, que eu sei que tem muitos ali, e começa a atrapalhar. Aí vem a marola, né? E aí fica imaginando como é dificultoso para um cara em excelência, de altíssimo nível, esportivamente falando, se preparando para o momento da sua vida, e aí ter esse agravante que é o jet ski, as embarcações que estão no Lago Iguapó. Mas a gente conta com o bom senso, né? Exatamente. As pessoas e para quem tem a obrigação de fiscalizar e resolver esse problema, né? Sim. Eu acho que a marinha tem feito um bom trabalho, mas eu acredito que a tendência é melhorar, né? Os órgãos aqui responsáveis por isso, eu acho que tem que ter uma fiscalização mais severa, e até mesmo por acidente, né? O Lago Iguapó é um cartão postal, temos a escola de canoagem e remo no Iate Clube de Londrina, com o professor Gelson, então tem vários alunos de remo, de canoagem, de stand-up, que usufrui do lago de maneira saudável, e de repente pode até ter uma colisão com o jet ski, com o barco, com a lancha, então isso não é só a questão do assoreamento, né? É a questão também dos cuidados aí que tem que ter com... Claro, claro. Mas toda a estrutura, né? A gente sabe que o Iate Clube de Londrina fornece com o professor Gelson, aliás, é histórico, né? Eu sou do tempo em que a seleção brasileira inteira treinava aqui, com o Sebastião Quatrim, né? Que também um cara absurdamente de um nível elevadíssimo, que conquistou muito para o esporte brasileiro, jogos pan-americanos, aquela coisa, né? E hoje essa turma, essa referência toda está aqui em Londrina, não apenas pelo Lago Iguapó, que é uma situação que facilita demais, né? Mas pelo know-how do Iate Clube de Londrina, do professor Gelson, de outras referências esportivamente falando, que já passaram pela cidade de Londrina. Eu vou fazer um intervalo, é coisa rápida, pessoal. Já já a gente vai falar da prova que aconteceu semana passada em Brasília, no Lago Paranoá, a gente vai falar muito mais disso e dessa expectativa, porque essa prova, que o Igor ficou na segunda posição, levou ele para o Mundial, que vai ser agora disputado em maio na Hungria, e aí esse campeonato vai dar a vaga para ele, se Deus quiser, para os Jogos Paralímpicos em Paris. A gente volta daqui a pouco, espero que você esteja gostando do placar de hoje. Aqui no Super Golfe, toda terça e quarta é dia de frutas, legumes e verduras fresquinhas, direto do produtor, para você. Alho extra, R$ 1,99 a cada 100 gramas, mamão papaya, R$ 2,99 a unidade, banana nanica, R$ 3,69 o quilo, repolho verde, R$ 3,99 a unidade, tangerina R$ 4,99 o quilo, abacaxi pérola R$ 6,99 a unidade. Venha conferir essas e outras ofertas na loja mais próxima. Super Golfe, pertinho de você. FotoCélula, o mundo da fotografia. Tudo o que você precisa em revelações, produtos e equipamentos fotográficos, itens corporativos e muito mais. São mais de 50 anos de tradição e qualidade no segmento. FotoCélula, muito além da foto. Três lojas em Londrina. Rede de postos Cidade. Combustíveis com a qualidade e a segurança que o seu veículo precisa e merece. Profissionais especializados e os melhores preços da cidade. Rede de postos Cidade. Chegou a hora de deixar de lado as chateações e ouvir um mundo melhor. A Audio Vita, clínica especializada em audiologia, altamente capacitada, com equipamentos de última geração e atendimento humanizado. Nas avaliações da audição, agende uma avaliação. Fone Watts, quarenta e três nove noventa e um zero três, oitenta e cinco quarenta e um. Audio Vita, Avenida Ayrton Sena, duzentos, Sala mil cento e três, Londrina. De volta, moçada, com o placar do IC de hoje, recebendo um multicampeão, recebendo um cara talentosíssimo, que é o paracanoísta Igor Tofalini, que representa o nome de Londrina, da melhor forma possível, mundo afora, e que a gente torce, torce demais para estar nos Jogos Paralímpicos de Paris, que são disputados historicamente um mês após as Olimpíadas, e a gente torce muito para que esse cara possa viver o sonho de participar de uma Paralimpíada. Bom, mas tudo tem um começo, e talvez o começo não tenha sido muito bacana para você, porque você era, está aí o apelido, peão das águas, você era peão de rodeio, e aconteceu um acidente, e eu gostaria que você nos contasse o início dessa história, veio com esse baque, com esse acidente, mas que na verdade você se descobriu, e se aflorou, como um dos melhores atletas do Brasil, que loucura que é isso, se a gente for pensar minuciosamente, veio um baque como esse, um acidente, naquilo que você amava, naquilo que você fazia, que era o rodeio, tenho certeza disso, de repente acontece isso, uma coisa do lado negativo, de repente você se aflora como um dos melhores atletas do país, que loucura. A minha vida deu uma reviravolta muito grande, né Valmir, eu desde menino, a minha família, tem uma propriedade rural, entre Cambé e Londrina, então desde pequeno, eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por animais, e desde pequenininho, gostava de montar nos cavalos, nos bezerros, e eu comecei a minha adolescência, comecei a montar, me dedicar, e quando eu fiz 17 para 18 anos, eu me ingressei no rodeio, comecei a montar, comecei a participar de alguns eventos, e comecei a me dar muito bem, eu gostava demais daquilo, e comecei a tentar de várias formas, ser um grande profissional do rodeio, e em 2011, eu tive um acidente, que foi um divisor de águas na minha vida, eu estava num momento muito bom da minha carreira, tanto financeiramente, como pessoal, eu estava num momento muito bacana da minha carreira, dentro do rodeio, várias oportunidades que eu estava tendo ali, ou seja, você iria se destacar cada vez mais, isso, era um sonho que eu tinha ali, e aquilo eu estava, realizando o sonho, realizando, exatamente, eu estava conquistando ali o meu espaço, dentro do meu trabalho, e em 2011, eu fui e participei de um rodeio, na cidade de Guaraçu, um rodeio profissional, do Bolfer Eventos, que ele sempre faz o rodeio da Expo Londrina, sim, eu sofri um acidente nesse evento, na cidade de Guaraçu, em 2011, Guaraçu é São Paulo, ou é o estado de São Paulo? Não, não, Paraná mesmo, e aí eu sofri uma queda, nessa queda eu fraturei a coluna, dentro dessa modalidade, desse esporte, eu já tinha sofrido alguns acidentes, porque é um esporte de risco, de muito impacto, e a gente conta com animais ali, que são irracionais, então eu já tinha fraturado o pé, o joelho, já tinha me machucado, mas nada tão grave, após esse acidente, eu tive uma reabilitação em Brasília, o meu pai conseguiu uma reabilitação em Brasília, pra mim, num hospital, e lá você passa por vários profissionais, desculpa se eu te cortar, era rodeio com cavalo? Rodei em touro, rodei em touro, isso, e foi um animal de grande porte, pesadíssimo, isso, eu sofri uma queda, nessa queda, veio a queda e o pisão junto, nossa, pegou meio que no ar, assim, sabe, e ali, eu fui pra ambulância, fui, fiz todo, né, os profissionais ali do evento, sim, me atenderam de prontidão, e ali, me levaram pra, pro hospital em Maringá, lá eu fiz uma ressonância, vi que tinha fraturado a coluna, você já não sentia mais os movimentos das coisas? Não, eu não sentia, sentia muito formigamento, e vontade de, de tá, mexendo, mas não, não tinha movimento, e aí eu fui, consegui com o meu pai, com o amigo dele, conseguiu essa reabilitação pra mim em Brasília, nesse hospital que é referência, que é o Sara Kubitschek, e eu fui pra esse hospital, e lá eu, eu, vi, a verdadeira, a realidade de alguém que tem uma fratura na coluna, né, lá eu pude ver, né, como era sério aquilo que tinha acontecido comigo, os profissionais falaram, olha, você fraturou a coluna, de agora pra frente, pode ser que você ainda volte a caminhar, mas, é, a possibilidade é baixa, então você, vai ter que ter uma vida, uma vida totalmente diferente, você tem que se adaptar agora, a nova condição física que você tá, você tem o mundo inteiro pra você, é, é, mudar, né, mudar essa história. Começa uma nova vida para o Igor. Exatamente, começa uma nova história, e ali eles me ensinaram muita coisa, me mostraram vários esportes adaptados, inclusive a canoagem, o primeiro contato que eu tive com a canoagem adaptada, foi lá. Lá em Brasília. Lá em Brasília. No Paranoá. Lá no Paranoá. Mas tudo questão de reabilitação mesmo ali, sabe, uma canoa larga, e aquilo tudo pra mim era novidade, porque eu vim de um, de um esporte que nunca tive um amigo com nenhuma limitação, com nenhuma deficiência, e de repente eu tô num ambiente onde só via pessoas com limitações, com deficiência, e ali eu vi esporte adaptado, e eu falei, cara, como eu, todo esse tempo eu nunca tive a oportunidade de conhecer isso. Como a gente também é, muitas vezes é, é, é incapaz de conhecer coisas novas, né, de ver um esporte novo, até mesmo de acompanhar, a gente se fecha muito, né, exatamente, a gente se fecha muito no nosso mundo, e às vezes deixa de, de usufruir de muita coisa bacana, de conhecer modalidades esportivas novas, de conhecer vários profissionais, de fazer amizade, né, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a canoagem. retornando pra Londrina, é, já com toda essa, essa estrutura que eu tive, né, esse processo que eu passei lá. Essa base interessante por lá. Exatamente. Eu voltei, e tive a oportunidade de conhecer um, um atleta de natação, que ele fazia natação adaptada no Iate Clube de Londrina, com a equipe, com a professora Giovanna. Ele, me olhou na, naquela ocasião, ele falou assim, escuta, o que aconteceu com você? Aí eu falei, olha, aconteceu um acidente no rodeio, eu sofri um acidente no touro e tal, e, tô fazendo reabilitação, tô fazendo fisioterapia, você não quer conhecer a canoagem, a natação? Aí eu falei assim, ah, legal, onde que é? Falei, no Iate Clube, a gente tem um projeto e tal, e na ocasião, é, eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto. Quando eu cheguei lá, eu vi vários atletas, né, com vários tipos de deficiência, dirigindo, nadando, vivendo uma vida independente, eu olhei praquilo tudo, eu falei assim, poxa, eu acho que aqui também é uma oportunidade que eu tenho, se daqui pra frente, eu melhorar, a minha condição física, glória a Deus, se eu não melhorar, eu acho que vai ser, um divisor de águas da minha vida, eu acho que esse é o caminho. Aí comecei a praticar natação ali, com a professora Giovanna e todo o grupo de natação, e dali eu vi que eu comecei a ter, é, uma mudança de hábito, e uma mudança física, minha, imediata. Já, eu comecei a ser independente, já comecei a tomar banho sozinho, já vi que, porque era início do meu, da minha lesão, aquilo eu caía um negócio no chão, eu não conseguia pegar, então tudo pra mim era diferente, hoje eu uso essa cadeira de roda, desmonto ela no carro, sozinho, tudo, mas antigamente eu usava uma cadeira grande, eu não tinha mobilidade nenhuma, então tudo aquilo pra mim era novo, e eu vi que todos os dias eu tinha uma melhora, no meu quadro físico, através da natação, eu comecei a me alimentar melhor, a dormir melhor, eu comecei a ter um pouco mais de força, eu comecei a ter um pouco mais de ânimo, aquilo me trouxe vários benefícios, sem contar a competitividade, eu participei de alguns campeonatos, mas ainda faltava algo ainda, faltava alguma coisa pra mim ainda, não era aquela, aquela sensação de você falar assim, aqui eu me encontrei, eu tava fazendo aquilo, eu ia todos os dias, chuva, sol, eu morava em Cambé na ocasião, a minha família toda é de Cambé, hoje eu moro em Londrina, eu vinha de Cambé, na época eu não tinha um carro, mas não era adaptado, então um amigo, pegava eu com o meu carro, falavam, hoje eu te levo, aí no outro dia, era outro amigo, então eles revezavam, então eu sempre, costumo falar, eu sempre fui um cara de muita sorte, eu tive muitos amigos, num momento mais difícil da minha vida. Mas além da sorte, você soube, né, aproveitar, fazer a oportunidade que você teve. Sim, com certeza, eu acho que o cavalo passa só uma vez, você tem que agarrar ele. Deus não dá um faro que a gente não possa carregar também. Exatamente, então assim, essas pessoas foram fundamentais, pra que eu conseguisse chegar onde eu cheguei hoje, aonde eu quero chegar ainda, mas também partiu de mim, a dedicação, o empenho, a minha força de vontade, a minha fé em Deus, então eu acho que tudo é um contexto, né, essas pessoas, a minha família mesmo, os meus pais, os meus irmãos, os meus tios, que me ajudaram muito, né, naquela ocasião, que tudo era novidade pra mim, o meu treinador hoje, o Gels, foram um divisor de águas, e através da natação, eu comecei a ver alguns barcos passar ali, no lago. Foi ali que você falou, olha... Aí eu tive a curiosidade, eu falei, poxa, o que é aquilo, Giovana? Ele falou, ah, aqui tem uma escola de canoagem, o professor Gels, eu falei, sério? Ele falou, é? Ele falou, ah, já tem muitos anos, tem essa escola. Eu falei, será que daria pra mim conhecer? Ele falou, ah, qualquer dia eu levo você lá. Só que como eu tava no grupo de natação deles, foi passando o tempo, aí eu falei com um amigo, eu falei, escuta, como faz pra mim conhecer a canoagem? Não, eu levo você lá. Ele levou pra mim conhecer o professor Gels, aí o Gels me apresentou toda aquela estrutura de barco, aquele barracão, aquele ambiente, aonde ele trabalha lá hoje. E aquilo pra mim me chamou muita atenção, como eu falei no início pra você, tipo, eu nunca tive a oportunidade de conhecer uma modalidade assim, nunca remei, nunca, eu aprendi a nadar no rio, né? E ali eu vi, já tava na piscina, dali já tava fazendo, tendo a oportunidade de conhecer canoagem, aí eu vi aqueles barcos, daí eu falei pro Gels, falei, poxa, poxa, eu faço natação aqui com a professora Giovana, e eu gostaria de fazer um teste aqui com você, será que daria pra mim remar? Ele falou, olha, eu nunca tive um atleta, e nem um aluno com algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, mas pelo teu entusiasmo, pela tua vontade, no teu brilho dos teus olhos aí, vem fazer um teste, vem aqui amanhã, fala com a Giovana, se ela liberar você, vem aqui amanhã. Ah, no outro dia eu tava lá. Aí, na época, isso foi em 2013, meu acidente foi em novembro de 2011, 2012 eu passei todo esse processo, aí do meio de 2012 até 2013, eu iniciei na natação. Então, em 2013 eu cheguei lá com o Gels, aí ele me colocou num caiaque largão, assim, com uns colchonetes, ali no assento, a gente, eu também não tinha noção nenhuma de como que aquilo ia dar certo. E o Gels colocou umas boias do lado, uns estabilizador, pra que eu não virasse, no caiaque, e aí eu saí remando, eu saí remando, fui até lá na frente, voltei, aí passou um filme na minha cabeça, na hora. Passou um filme, eu falei, poxa, isso é diferente da natação, a natação, eu tô num ambiente pequeno, aqui eu posso remar aqui, posso remar num outro lugar, posso colocar futuramente o caiaque em cima do meu carro, remar, ir pra um outro lugar, aquilo me trouxe uma sensação de liberdade, de um espírito diferente. Daí eu voltei, daí ele falou, e aí, gostou? Daí eu falei, cara, demais, ele falou, deu pra ver, deu pra perceber. Aí eu falei, olha Gels, eu gostaria de começar a fazer canoagem aqui, com você. Que legal. Aí ele falou, olha, calma aí, vamos falar com a tua professora lá, que tá fazendo natação, você tá bem na natação. Aí eu fui conversar com ela, falou, Igor, eu acho que é assim, se você realmente gosta daquilo que você tá fazendo, eu acho que o ideal é você experimentar a canoagem. As portas estão abertas pra você voltar aqui quando você quiser. E quando eu entrei na natação, na canoagem em 2013, que eu deixei a natação, foi um divisor de águas na minha vida. Tô até hoje. Em 2014, eu entrei pra seleção brasileira. Aí passei 2015, participei dos Jogos Paralímpicos 2016. Aqui no Rio, no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso. E a gente vem somando várias conquistas aí, um belo trabalho do Gelson, de toda a equipe, né? Do Vitor Lone também, que é um preparador físico ali do Iate Clube, que faz um trabalho gigantesco com todos os atletas ali. E ali foi um divisor de águas na minha vida, Valmir. Que história, cara. Que história. Ali eu pude ter uma nova oportunidade, né? Conheci a minha esposa, Fernanda, que também foi um presente de Deus na minha vida. A gente se casou. Eu conheci ela através do esporte aqui em Londrina. Não foi da canoagem. Fui participar de um esporte, de uma modalidade aqui, de um evento que chama Parajapes, que tem várias modalidades. Sim, conhecemos. É tradicional. Na ocasião, ela estava ali, eu conheci ela, e tudo ali, eu costumo dizer que foi um presente de Deus. Então, Deus abriu as portas para mim, eu corri atrás. Me dediquei, me dedico até hoje. A gente tem feito um grande trabalho no centro de treinamento em São Paulo, então a gente tem que largar a família, se dedicar. Então, é toda uma trajetória de trabalho sério, de muita dedicação. Que legal. Para chegar onde eu cheguei, para conquistar ainda o que eu quero conquistar, eu acredito que tem que ter muita fé em Deus, tem que ter muita força de vontade. e também pessoas que acreditam no nosso potencial, que estão junto com a gente aí. Não só os nossos treinadores, mas também os nossos parceiros do dia a dia ali, que ajudam, que estão sempre com a gente. Cara, eu acho que acompanhando essa sua trajetória, esse seu relato, eu me dei um estalo aqui na cabeça agora, eu acho que você foi escolhido por Deus, cara. Sinceramente, você foi escolhido, ele apontou o dedinho para você lá em 2011, você talvez tenha pensado que tua vida tinha chegado ao fim, mas de repente não, né? Aquela história. E você falou agora aí, Deus me abriu as portas, em nenhum momento você falou, Deus me fechou uma porta para abrir uma maior, em nenhum momento. Em nenhum momento você reclamou aqui, dessa condição que você tinha lá em 2011, após o acidente, em nenhum momento mesmo. Então, é por esse motivo que eu acho que você foi escolhido por Deus. E hoje, você é palestrante. Leva essa sua trajetória, essa sua história de vida, para outras pessoas também. Eu fico imaginando também, Igor, que isso deva fazer a diferença para muita gente. Sim, Valmir. A gente tem feito um trabalho bacana, em várias empresas, em vários setores aí, contando a história, toda essa trajetória minha no esporte, né? Essa oportunidade que o esporte me trouxe de uma nova vida, né? De um recomeço. Então, eu acredito que tem feito, né, diferença na vida de muitas pessoas, né? E isso tem sido, para mim, um motivo de muito orgulho, de muita felicidade. Você poder passar, de alguma maneira, para outras pessoas, né? O lado bom de tudo isso, né? O esporte me trouxe, me abriu portas, me trouxe um trabalho, mudou a minha vida, né? Então, por que que não pode mudar a vida daquela pessoa, de repente, que às vezes passa por alguma dificuldade, não só física, mas várias dificuldades que o, né, o ser humano hoje enfrenta, todos nós enfrentamos, e muitas vezes a gente não tem se fortalecido ali. Muitas vezes a gente se encontra fraco naquele momento, e nada como uma pessoa, um familiar, um amigo, para poder te estender a mão e levantar você. Exatamente. E com uma história verdadeira. Exatamente. Uma história concreta. Sim. Um exemplo muito grande que você tem da sua vida e leva adiante, sendo palestrante, não aqui em Londrina, mas também por todo o Brasil, né? Quem quiser entrar em contato com o Igor, né, através de suas redes sociais, fique à vontade, né, tem o Instagram, Sim, é só deixar um recado lá no meu Instagram, na minha rede social. Igor Tofalini. A gente tem, né, uma agência que faz todo esse trabalho, o Júlio Sodré tem feito um trabalho muito bacana comigo, né? Vou deixar também o Instagram da empresa do Júlio, você que quer, né, levar a minha história na sua empresa, né, para contar, para mudar a vida dos seus profissionais, pode deixar o recadinho lá. Só procurar o arroba do Júlio lá. Exatamente. Júlio Sodré. Isso. É, rapaz, que beleza. É isso, Sodré Júlio, tá? Sodré Júlio. Arroba Sodré Júlio. Exatamente. Manda lá um direct para contratar o Igor para fazer a palestra, para levar essa história linda adiante, né, esse exemplo magnífico. E para a gente fechar, Igor, eu gostaria de falar a respeito da prova que foi lá em Brasília, no Lago Paranoá, que te deu a condição de ir para o Mundial, que lhe dará a condição de você ir para os Jogos Paralímpicos. O que está faltando para fazer um grande Mundial e chegar a Paris? Olha, eu acho que essa prova, essa última prova agora em Brasília, foi uma prova aí para a gente poder refletir o que a gente pode melhorar, né, tanto eu como os meus treinadores, toda a minha equipe, vamos estar batalhando aí, se dedicando bastante para que a gente muda esse quadro aí, essa cor de medalha, né, eu sei que uma medalha no Mundial é muito difícil, graças a Deus eu tenho três, quatro títulos aí, quatro medalhas aí, importantíssimas na minha carreira e quero buscar mais essa conquista nesse Mundial agora e espero contar, né, com a torcida de todos vocês, londrinense, você que me acompanha na minha rede social, você que acompanha o programa, mandar as energias positivas aí, torcer pela gente, pela nossa modalidade. Quantos irão se classificar para os Jogos Paralímpicos desse Mundial? Então, na minha categoria funciona assim, tanto eu como o Rufino, rema mesmo a embarcação. Certo. Para classificar dois para os Jogos, ele tem que ficar entre os seis no caiaque, entre os quatro no caiaque e na canoa, não, na canoa tem que ficar entre os seis, tanto eu como ele. Entendi. Então, pelos resultados que vocês vêm obtendo, né, ao longo dos últimos anos, é difícil ficar de fora, então. Mas é esporte, né? Exatamente. A gente não pode ter essa lógica, a gente entra, toda competição a gente entra... Relaxou já era, né? Exatamente. A gente entra como se fosse a primeira competição aí, a gente entra com determinação, com foco aí, para a gente alcançar o nosso resultado. eu acho que o Mundial passado já foi, né? Então, de agora para frente é uma nova história, então a gente tem que começar um novo trabalho para a gente chegar lá e conquistar os nossos resultados, os nossos objetivos. Legal demais. Gente, eu adorei o programa, adorei conhecer o Igor Toffalini, o trabalho dele como atleta, eu já conheci em partes, justamente por ter amizade com o Júlio Sodré, que trabalha diretamente com o Igor, né? Então, o Júlio sempre comentando, sempre falando, nos municiando com os resultados desse cara, com os índices, com a representatividade perante o mundo esportivo, não apenas aqui no Brasil. E aí, depois de uma história como essa, fiquei fã. Então, o placar 2.6 está aberto, né? Para o Igor, para os seus resultados, para as suas competições, e a gente está aqui realmente nessa torcida, cara. Imbuídos e ímos para Paris com vocês, estar em casa. É isso aí, Valmir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço, cara. Fiquei feliz demais. Agradeço a todos que acompanham o seu programa. Muito obrigado de coração. Espero que vocês, né, possam estar com a gente aí ligadinho em Paris 2024. Estaremos. Estaremos. É isso aí. Beleza, moçada? O placar 2.6 amanhã estará de volta. Aí a gente vai falar bastante de Londrina, bastante de futebol, mas eu gostei demais desse programa temático com essa fera, o peão das águas, Igor Toffalini, que se Deus quiser estará em Paris. Beleza, moçada? Grande abraço e até às 18 horas. Volto no Acontecendo com o Guilherme Spangenberg. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. E aí E aí Tchau, tchau.